Eu sou o Kishundi Rissaeda, nós estamos no município de Paranatinga, no estado do Mato Grosso, na MT-130. Nós estamos com o Edicácio Rufino e todo mundo sabe que sou apaixonado pelos estilosantes e ele vai falar um pouquinho o que ele fez aqui. Edicácio, me comenta um pouquinho o que vocês estão pensando aqui, qual que é a ideia desses estilosantes aqui nessa área. A ideia aqui inicial era construir um solo com a matéria orgânica, de forma que a gente conseguisse dar mais qualidade para esse solo que é de baixa fertilidade e ciclar nutrientes, fazer uma base para uma futura lavoura de soja. Aí a gente fez o plantio desse estilosante aqui no mês de abril, aí depois foi realizado uma roçagem, depois entramos com um graminicida e um 2,4D para fazer o manejo de mato. Essa área hoje não tem nem um ano ainda e ela está nesse porte aqui. E a gente nota uma evolução na estrutura de solo, material sinescente já com um volume considerável. Eu acredito que posteriormente tem tudo para vir uma excelente soja e a gente já nota vários benefícios de solo aqui nessa área. Edicácio, vamos medir aqui um pouquinho a altura de alguma planta aqui? Vamos nessa daqui que está mais fácil. A ajuda dele aqui, medir aqui. Chegando próximo de um metro, 95 centímetros. Já tem planto com mais de um metro aqui, né? Sim. E vamos mostrar a parte de baixo então que você tinha falado? É, a gente nota que já tem um volume de material sinescente, onde que era um solo bem misto, onde que você já tem uma adição de matéria orgânica na superfície desse solo. E isso antes mesmo de fazer uma dessecação, provavelmente tudo indica que aqui deve ter algo próximo de 3 toneladas por hectare já só de folhas que já caíram no desenvolvimento da cultura. Olha aqui, gente. E fora as folhas aqui ainda, né? Sim, e fora o sistema radicular que está bem profundo. Acredito eu aqui estar com o sistema radicular próximo de 4 metros. A gente abriu uma trincheira outro dia, rompeu a raiz e a gente não conseguiu ver o fim, mas até uns 2 metros conseguimos ir. Então, está aqui. Edicácio, muito obrigado. É assim que a gente está tentando levar uma tecnologia, uma tecnologia que realmente pode proporcionar resultados positivos. E aqui é um pouquinho da amostra do que a gente está vendo no município de Paranatinga, no estado do Mato Grosso. Então, esse aqui foi mais um recado, mais uma coisa que eu acredito muito e que tem dado certo e que gostaria de compartilhar com as senhoras e senhores. O que as senhoras e senhores também tivessem a oportunidade de fazer, mesmo que sejam um pouquinho, experimente e vejam os resultados acontecendo na sua propriedade também. Então, tamo junto. Nosso muito obrigado, um avante Brasil e até a próxima. Tchau, tchau.